Diário da Estação Bem-vindos ao Diário da Estação. A Boracostana vai criar mais 350 postos de trabalho na solidariedade industrial em Nelas. Segundo Soros Machado, Conselho de Administração desta empresa sueca, depois de garantido pela Boracostana um projeto que prevê a porção de tecido e confecção de capas para cadeiras bebês, vai ser possível alavançar com a contratação de mais de 350 pessoas. Até fevereiro de 2015 serão criados 100 postos de trabalho e os restantes 250 trabalhadores vão ser contratados até final de 2016. A Boracostana assinou um contrato com os alemães da Britax Romer que prevê a porção de tecidos e confecção de capas para cadeiras bebês. Segundo o responsável da empresa, o objetivo é, em dois anos, transferir para a unidade industrial Nelas tudo o que a empresa está a produzir na Ásia. Os suecos da Boracostana estão seguindo a Boracostana, a procura de obter novos contratos. Caso isso aconteça, vão contratar mais profissionais. Para já, a Boracostana Portugal vai contar com aproximadamente 550 pessoas no seu quadro de pessoal da unidade industrial em Nelas. Os ex-trabalhadores das minas de urânio e da Orgeriça garantem que em 2015 vão continuar a reivindicar os seus direitos e prometem aumentar as ações de luta. Em Assembleia Geral, onde estiveram os ex-trabalhadores das minas de urânio e alguns familiares, ficam reforçados à vontade que 2015 seja o ano em que serão realizados os desejos e reivindicações dos antigos mineiros. Lembram que, há vários anos, lutam para que sejam pagas indenizações aos familiares dos ex-mineiros que morreram com cancro para a exposição à radioatividade. Durante a Assembleia, foi aprovada uma moção com pedidos de audiência a todos os partidos com assento parlamentar para que seja assinado um memorando onde fica estabelecido por escrito o pagamento das indenizações aos familiares dos ex-trabalhadores falecidos. No próximo dia 9 de janeiro de 2015, um grupo de antigos mineiros vai deslocar-se ao Parlamento data em que os Verdes e o Bloco de Esquerda vão apresentar uma resolução para que seja aplicada a Lei 10 de 2010 que determine, entre outros, a obrigatoriedade de exames aos antigos mineiros e seus familiares e que os mesmos são gratuitos, sem qualquer tipo de pagamento de taxa moderadora, o que a Associação Garante não está a ser cumprido. Está a decorrer ainda até 5 de janeiro de 2015 a fase de candidaturas para o primeiro concurso municipal de apoio a projetos de cultura e criatividade é promovido pela Câmara Municipal de Viseu. As candidaturas podem ser feitas através do site da Câmara de Viseu em cm-viseu.pt. Para 2015, o município de Viseu tem 400 mil euros para apoiar criações e eventos culturais no Conselho, financiando até o limite de 90% o investimento global, no máximo de 125 mil euros. São prioridades na atribuição dos apoios, projetos ligados ao património material e imaterial, à dança, som e teatro de rua, projetos de inclusão social e formação de novos públicos, projetos de criação para eventos como a Feira São Mateus, assim como grandes eventos festivais com potencial de impacto nacional ou internacional e que venham a atrair muita gente até Viseu. A Rampa do Caramulo está confirmada para 2015. A FEPAC já divulgou o calendário oficial do Campeonato de Portugal de Montanha, onde a Rampa do Caramulo, o grande evento que integra o Caramulo Motor Festival, volta a integrar o Campeonato. Serão 8 as provas em 2015, com a Rampa do Caramulo a ser a 6ª subida. Está agendado para o fim de semana 5 e 6 de setembro, mais uma vez organizada pelo Targa Clube. O Campeonato Nacional de Montanha começa a 2 de maio, com a primeira passagem pela Rampa da Penha, onde os pilotos voltam depois, no final de setembro. Diário da Estação O Campeonato Nacional de Montanha, onde os pilotos voltam depois, no final de setembro. O Campeonato Nacional de Montanha, onde os pilotos voltam depois, no final de setembro. O Campeonato Nacional de Montanha, onde os pilotos voltam depois, no final de setembro. O Campeonato Nacional de Montanha, onde os pilotos voltam depois, no final de setembro. O Campeonato Nacional de Montanha, onde os pilotos voltam depois, no final de setembro. O Campeonato Nacional de Montanha, onde os pilotos voltam depois, no final de setembro. O Campeonato Nacional de Montanha, onde os pilotos voltam depois, no final de setembro. Obrigado.